Olá a todos que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês um ritual pra abrir caminho. Se você está aí sentindo que sua vida tá com os caminhos fechados, vou te ensinar esse ritual. O que vocês vão precisar? De um copo de pinga e sete moedas, tá bom? Você vai pegar esse copo numa segunda-feira à noite, tá? Não tem lua pra você fazer. Você vai encher o copo de pinga, vai pegar sete moedas, vai colocar do lado de fora da sua casa, do lado esquerdo, tá bom? Na porta, do lado de fora, do lado esquerdo, o copo e as moedas ao lado, tá bom? Não é pra aponhar a moeda dentro do copo. E ali você vai pedir pra enxu abrir seus caminhos, tá bom? Numa segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã, você vai pegar esse copo, a pinga, você vai jogar na rua. O copo, você pode lavar e guardar pra fazer outra magia, tá bom? Ou depois fazer essa magia de novo, tá bom? Aí você vai pegar essas moedas e vai dar pra uma pessoa. Pode ser parente, pode ser um mendigo, tá bom? Você vai fazer uma doação com essas moedas. Essa magia aqui, se você quiser, você pode fazer uma vez por mês, tá bom? É numa segunda-feira e não tem lua pra você fazer. As moedas, você vai ter que dar ela de doação para uma pessoa. E aí o copo, você lavou, guardou e deixa pra fazer no mês seguinte. Espero que vocês tenham gostado dessa magia. Não vamos se esquecer aqui de deixar o like e se inscrever no canal.